Eu moro na Zona Oeste, em Bangu, pela Kennedy, e tenho 20 anos, já conheço esporte, já faz uns 3, 4 anos. Na verdade, considero como um esporte, mas há pessoas que consideram como uma cultura. Então, eu acho, certamente, seria esse tipo, esse contexto de cultura que há nesse esporte. Eu conheci há uns 4 anos atrás, indo a eventos animes, e na maioria dos eventos animes tem a arena medieval, e eu sempre gostei de praticar. Eu apanhei muito, eu tive muito machucado, mas é normal de qualquer esporte, né? Não, 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 não.